Aí galera, aplicar uma proteçãozinha, native, uma cera carnaúba, certo? Ó, faça a aplicação. Mudar o lado da toalha. E fazer aquele lustro. Essa cera tem um cheiro bem agradável, dá um toque bem avelulado na peça, deixa o carro com um brilho espetacular. Esse cuidado você só encontra aqui na Mãos de Ouro Estética Automotiva. Se vocês gostaram desse vídeo e quer ver mais como esse, segue a gente no canal. Tamo junto!